Deus está bem atento Clamam, clamam, Senhor, quando se sentem capaz Quando se encontram seguros, de Deus não se lembram mais Nem todo aquele que diz, Senhor, Senhor, entrará no reino do céu Mas não somente aquele que faz a vontade de Deus Há muitos que vivem no mundo, andando sem direção E vendo como bem querem, sem Deus e sem salvação Mas quando Cristo voltar, pra eles não há redenção E será tarde demais, e com Cristo não subirão Nem todo aquele que diz, Senhor, Senhor, entrará no reino do céu Mas não somente aquele que faz a vontade de Deus Você que está neste estado, procure a Jesus aceitar Pois breve, breve Ele volta, e esse dia ninguém saberá Se queres subir com Cristo, é preciso te preparar Pois quando Ele vier, a ninguém avisará Nem todo aquele que diz, Senhor, Senhor, entrará no reino do céu Mas não somente aquele que faz a vontade de Deus Ele que formou o céu Minha alma sempre exaltará Eu quero, Senhor, as bênçãos contar E teu nome sempre honrar Eu quero, Senhor, as bênçãos contar E teu nome sempre honrar Por Cristo sempre honrar Por Cristo sempre vou viver Pois sei que Ele voltará Tu és, ó Jesus, o grande poder Que aplaca o ruído do mar Tu és, ó Jesus, o grande poder Que aplaca o ruído do mar Se o homem não se converter Se o homem não se converter A espada Deus afiará As bênçãos dos céus não podem descer E o homem se destruirá As bênçãos dos céus não podem descer E o homem se destruirá E o homem se destruirá O azulado do céu Me leva a sonhar Me leva a sonhar Com os anjos em luz Na eternidade O azulado do céu É bonança, é vida Que glória Que glória e louvar O meu bom Jesus Que belo céu Batizado de amor Raios de amor Raios de amor É o meu salvador O azulado do céu O azulado do céu Sublime e tão belo É canção de amor De paz De paz e alegria O azulado do céu É o próprio Jesus E foi por amor E foi por amor Que morreu na cruz Que belo céu Batizado de amor Raios de luz É o meu salvador 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 Deus está bem atento Pra muitos que vivem a clamar Quando precisam de ajuda Pois sozinhos não podem andar Clamam, clamam, Senhor Quando se sentem capaz Quando se encontram seguros De Deus não se lembram mais Nem todo aquele que é Deus Senhor...